Olá pessoal, vídeo com todos os trajes do Fujim que foram demonstrados nos trailers revelados até agora E nesse vídeo eu tô mostrando e indicando cada um deles Começando pela essa skin que eu achei a mais diferente do Fujim e mais legal Assim, bem mais diferente das outras Que é essa skin aí, que ele tá com o cabelo curto E com as tatuagens que lembra aquelas tatuagens do God Liu Ken Que foi uma skin que o Liu Ken usou no final do modo história pra derrotar a crônica Na minha opinião, até agora é a skin que eu mais gostei do Fujim Deixa ele com um aspecto mais jovem e mais agressivo Que fica muito mais legal aí no jogo Tem essa outra skin que também ficou muito bonita Que parece que é uma mistura dessa primeira skin que eu mostrei aí no vídeo Com a skin original, a primeira skin que ele usa Que foi revelada no primeiro trailer Que deve ser o costume 1 Com o estilo da roupa bem parecido com o costume 1 E continuando com as tatuagens Daquela skin primeira que eu mostrei no vídeo Ficou muito bonito Essa skin é a skin original dele Que ele usa no modo história Por isso, creio que seja a skin costume 1 Que é uma skin que lembra mais o Fujim aí Nos jogos anteriores Ele com o cabelo comprido, né Também ficou muito legal E essa foi a última revelada Através dos trailers aí Acho que foi o último teaser trailer que teve Que mostrou mais uma skin costume aí pro Fujim Que ele apresenta uma camiseta sem mangas Uma skin assim mais simples Que também ficou muito legal E assim, totalizando até agora Mostrou as 4 costumes skins aí do Fujim aí Vamos torcer pra ter mais aí Pra não ser só essas Creio que vai ter mais algumas Novidades aí de skins aí pro Fujim Seria muito bom Também o Fujim ter a skin clássica MK4 dele no jogo Mortal Kombat 11 E também a skin MKX Que foi uma skin muito bonita Que foi apresentada Nas cenas do modo história Do Mortal Kombat X Que é essa aí, ó Que tá aparecendo a imagem É uma skin muito bonita também Seria muito bom ele ter ainda Essas duas skins A clássica MK4 Que foi a primeira aparição dele No jogo Na franquia do jogo Mortal Kombat E também essa do MKX Que foi muito bonita também Vamos aguardar Que o lançamento do Fujim no jogo Já tá chegando, né Que semana que vem Dia 26 Vamos torcer aí Pra ter essas duas skins ainda também E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Até mais Valeu Tchau 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 Tchau